Música Fala galera, estou aqui com o MD Chef Sejam bem-vindos a Feira de Santana Sejam bem-vindos a Bahia e a TV Fênix Bahia MD, conta a parada A TV Fênix é aquele pique, nós está aí Esquece, é fogo puro O Drabu está na casa MD, conta um pouquinho pra gente da sua história na música É muito grande, tá ligado? Mas só a parada mesmo, é confiança O homem sempre foi confiante, você ligou? Nós investimos nas paradas e nós está batalhando aí Fazendo as engrenagens há um tempo Estou construindo, preparando o que eu quero que o público receba O que eu quero receber também E é mais ou menos a caminhada sobre isso Paciência e estar preparado pra oportunidade Acima de tudo confiança, fé Verdade é essa E a sua caminhada, como começou? É a mesma caminhada que a gente começou junto, entendeu? É aquela parada, nós lutamos, plantamos Estamos colhendo, mas você tem que plantar mais Pra poder colher coisa mais alta A gente segue nesse fluxo aí Resumindo Nós fizemos os recursos pra poder ter a ferramenta Agora vamos pra guerra com as ferramentas que nós investimos para termos E a verdade é essa Porque a guerra acaba só quando a gente morrer, filho É verdade é essa Agora fala um pouquinho sobre Amizade e lealdade Que é o que tem muito entre vocês dois Sim, sim, sim É mano, é o que tipo assim É o que nos trouxe até aqui Tá ligado? A amizade e lealdade é o que nos trouxe E é o que vai nos levar pro sucesso que o Eterno tá guardando pra nós O fato do resultado que temos hoje As coisas que estamos se caminhando pra ter O que nos levantou pra chegar aqui foi a união E esse equilíbrio entre disciplina, lealdade e amizade Amizade é o sentimento Não só a palavra É o sentimento mais forte do que qualquer laço de sangue O amor e tudo lá Amizade é a base mesmo Não a palavra amizade de uma forma infantil ou mística Mas o laço que a amizade carrega é muito forte Se ligou? Tudo que tem amizade é bom, né mano? Se você tá com a tua mãe ali Tem que ter amizade Tá com a tua mulher tem que ter amizade Tá com o teu sócio ali Tem que ter uma amizade ali certa Pra poder rolar Porque através da amizade vem as virtudes Que são a confiança A lealdade A defesa de querer respeito Um querer defender o outro Então acho que a amizade é importante pra tudo Entendeu? Trapinha, não comprem droga Comprem grifes, tá ligado? Não se embriague, degustem whisky Tá ligado? Comprei perfume Compre uma roupa, fica bonito pra tchuca Compra, tá ligado? Aquela peça também que ela gosta Diva da melhor forma possível E outra Brincadeiras à parte Falando muito sério Invista na tua vida e no teu coração, filho Acabou Ei, fé, pouco papo Seja você na sua melhor versão Que é o Pique Esse é ele, tem que agrifleife Pouco papo que é o tchuco, né? TV Fênix aí é o Pique Tamo junto Tchau! 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 Tchau!